Olá, eu sou Daniela Franzen e estou falando sobre as pessoas que têm medo de engolir os alimentos, a fagofobia. Escuta, Dani, não me enrola. Esse negócio tem tratamento? Bom, a notícia é boa, é boa. Já tem de muitas e muitas pessoas que perderam completamente o medo de engolir os alimentos. Isso varia de pessoa para pessoa, varia do jeito como a pessoa está vivendo naquele momento, varia conforme o trauma ou não que ela teve para que isso acontecesse. Então, temos sim variações, varia com outras comorbidades, às vezes a gente tem um tanto de depressão junto ou uma ansiedade muito grande que também precisa ser vista quando a gente está tratando, mas tem tratamento sim. E uma das suas opções é o Guia de Fagofobia. Dá uma olhada ou no link aqui embaixo, se você está vendo no YouTube ou no Facebook e na minha bio, lá no meu perfil, no link do perfil do Instagram. Um grande abraço!